Vamos lá pessoal, aqui quem fala é o Thiago e neste vídeo nós veremos aí as novidades que estão chegando no catálogo do Xbox Game Pass Mais especificamente no catálogo do xCloud Antes de mais nada eu queria apenas agradecer aos recentes inscritos que estão chegando aqui no canal Muito obrigado por todo mundo que está se inscrevendo aí nessa semana Sejam muito bem-vindos e eu vou trabalhar muito para honrar a inscrição de vocês, beleza? Vamos que vamos! Eu sei que muitos podem achar vídeos de lista como esse aqui, meio inúteis, né? Mas eu acho interessante trazer isso para o canal porque aí vocês podem ver trechos de gameplay dos jogos que estão chegando no xCloud, beleza? Começando aqui pelo jogo Ark Vale Esse é um jogo de ação e aventura com elementos de RPG E ele vai estar lançando aí no dia 2 de dezembro e justamente no Day 1 ele também vai estar chegando aí no xCloud Ainda no dia 2 de dezembro teremos o jogo LoL Mowing Simulator Que é um... resumidamente é um simulador de cortador de grama Ele foi lançado no dia 10 de agosto deste ano e coleciona aí algumas avaliações bem positivas Teremos aí também o jogo Rubber Bandits Esse é um jogo indie de ação com foco em usuários casuais aí E ele é focado no multiplayer de até 4 jogadores Esse jogo vai estar lançando no dia 2 de dezembro deste ano e justamente nesse dia ele também vai chegar no xCloud Subseguindo temos aí o famosíssimo Stardew Valley Esse é o favorito jogo de simulação de fazendinha aí da galera e foi lançado no dia 26 de fevereiro de 2016 Esse jogo coleciona aí avaliações extremamente positivas e vai estar entrando no xCloud aí no dia 2 de dezembro E o último jogo que vai estar entrando no dia 2 desse mês é o Warhammer 40.000 Battle Sector Esse é um jogo que foi lançado no dia 22 de julho deste ano e é mais um título aí da gigantesca franquia Warhammer Agora é o seguinte, a parada tá começando a ficar meio estranha, olha só No dia 7 de dezembro vai estar chegando o Space Warlord Orgon Trading Simulator Basicamente esse é um jogo de compra e venda e negociação de órgãos E tudo isso é feito no espaço e aparentemente são órgãos de alienígenas Hã? Enfim, esse jogo vai estar chegando aí no xCloud logo no Day One, ou seja, no dia 7 de dezembro E no dia 8 de dezembro teremos o glorioso Halo Infinite, vai estar chegando aí a versão completinha do jogo Por enquanto temos acesso somente à versão multiplayer, mas o modo campanha já vai estar chegando aí no dia 8 de dezembro Vai ser o lançamento oficial do game aí Então se você curtiu o multiplayer, se você tem um progresso aí no multiplayer Você pode continuar jogando aí no Halo Infinite quando ele lançar no dia 8 de dezembro No dia 9 de dezembro vai estar chegando aí One Piece Pirate Warriors 4 Esse é um jogo de ação com uma pegada até meio gacha aí Baseado no famosíssimo anime One Piece Esse game foi lançado no dia 26 de março de 2020 E como eu disse vai estar chegando no dia 9 de dezembro no xCloud Agora pessoal, temos um jogo aqui que aparentemente é muito bom Mas infelizmente não teve a repercussão que merecia Que é o Alliance Fighting Elite É meio ali, vamos combinar, é meio ali que um World War Z, Left 4 Dead, só que de alienígenas Baseado aí no famoso filme Aliens ou Aliens Você pode jogar tanto em modo solo quanto multiplayer E também tem elementos aí de RPG Tomara que a chegada desse game no Game Pass faça ele ter uma repercussão maior Pra quem não sabe ele foi lançado no dia 24 de agosto deste ano E vai estar chegando aí no xCloud no dia 14 de dezembro Pessoal, esses são os jogos que estão chegando no xCloud Nessa primeira metade do mês, nessa primeira quinzena E geralmente na segunda metade do mês tem uma outra lista aí Apresentando os outros jogos que estão chegando Beleza? Então vamos aguardar aí E no dia 15 de dezembro infelizmente temos alguns jogos saindo do catálogo do xCloud Eles são o Beholder, Guacamole 2, Wilmot's Warehouse, Until the End E o Yoka Lile and the Impossible Lair Então se você joga algum desses games você tem até dia 15 pra curtir aí no xCloud Mas quem sabe futuramente algum desses aí pode voltar E aí você vai poder continuar o seu progresso de onde parou Agora pessoal, chamo a atenção de vocês para entrar lá no nosso servidor do Discord O servidor do canal O link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado Entre lá, faça parte da comunidade E vamos nos ajudar aí nesse mundo do Cloud Gaming E se você viu esse vídeo todo, viu todos esses games que estão chegando E ainda não é um assinante do Xbox Game Pass Ultimate Eu tenho uma oportunidade legal aqui pra você Tá vendo esse vídeo que tá aparecendo aí na tela? Ele te ensina a assinar o Game Pass Ultimate por 4 meses Pagando apenas 10 reais, pessoal Se te interessou, clica aí no tutorial e segue o passo a passo Beleza? Muito obrigado por chegar até essa parte do vídeo E espero te ver numa próxima Valeu, falou e até breve E aí Obrigado.